Música Você, costuma acordar cansado, desatento ou com irritação? Cuidado, você pode sofrer de algum distúrbio do sono. Para os especialistas, dormir bem é fundamental. É nessa hora que ocorre a liberação de alguns hormônios imprescindíveis para a manutenção do nosso corpo. A má qualidade do sono, seja por que causa força, seja por uma doença física ou não, vai impactar na qualidade de vida. A pessoa que dorme mal, vive mal e tem mais chances de ter consequências. No caso da apneia do sono, por exemplo, a pessoa que tem apneia do sono tem mais chance de ter pressão alta, de ter angina, de ter infarto, de ter arritmia, de ter AVC. Então tem muito impacto na qualidade de vida e até na expectativa de vida. A neurologista Andréia Bacelar faz parte da Associação Brasileira do Sono e destaca a importância de uma boa noite de descanso. Há um envelhecimento celular, uma morte celular precoce em pessoas que cronicamente dormem menos do que o organismo necessita. Então mais chances de doenças degenerativas, mais chances de depressão, de alterações do humor e mais chances de até morte súbita. Precisar, querer dormir e não conseguir deve ser encarado como um distúrbio importante e que precisa de ajuda médica. Insônia, apneia e ronco são os distúrbios do sono mais frequentes. Na classificação internacional dos distúrbios do sono, a gente tem mais de 100 distúrbios catalogados. A insônia, insônia como doença, insônia como sintoma também, é realmente uma prevalência muito alta na nossa população. Crianças, adultos e idosos, quer dizer, ela pode acontecer em qualquer momento da vida. E o que a gente sabe é que 20% da população do mundo e no Brasil também a gente reproduz essa estatística tem insônia. A apneia do sono nada mais é do que parar de respirar durante o momento do sono. Então essa parada na respiração que nós achávamos que tinha uma estatística, uma prevalência mais baixa, estudos recentes brasileiros mostram que 30% da população entre 40 e 60 anos ronca e tem apneia do sono e para de respirar. O homem é mais acometido do ronco e da apneia do sono até a menopausa da mulher. Quando a mulher entra na menopausa, essa prevalência se equivale. O homem e a mulher passam a ter a mesma chance de roncar, de ter apneia do sono e que é uma doença progressiva. Os pacientes que apresentam ronco podem ou não apresentar apneia. Na verdade isso é uma evolução. As pessoas começam a roncar na juventude, volta de 20, 30 anos de idade, principalmente homens, mais homens do que mulheres. Mas aí a coisa vai evoluindo e pode chegar a apneia do sono depois de 10, 20, 30 anos de doença. Por quê? Porque o ronco vai minando, vamos dizer assim, os mecanismos de controle respiratório que a gente tem dormindo. Então o paciente chega com 45, 50 anos de idade e aí começa a apresentar, além do barulho, além do ronco, seria a roncopatia primária, só o barulho, uma parada respiratória que pode levar a queda de oxigenação, além da má qualidade do sono, porque a pessoa para voltar a respirar depois de uma parada ela tem que acordar um pouco, isso a gente chama de micro-despertar. E isso pode ocorrer tantas vezes durante a noite que a pessoa dorme 8 horas, mas na verdade tentou dormir e não conseguiu descansar. E a obesidade tem uma relação com a apneia do sono, na medida em que você, acima do peso, a massa corpórea, é mais difícil de você movimentar relaxado. Um dos paradigmas do sono é a gente ter a musculatura toda relaxada. Então é difícil respirar dormindo todo relaxado se você está muito acima do peso. Dormir bem é importante em todas as idades. Mas cada faixa etária tem uma necessidade diferente. Para crianças até 2 anos, uma boa noite de sono pode chegar até 20 horas. Já os adultos dormem bem com apenas 7 ou 8 horas por dia. Para os idosos, ao contrário do que muitos imaginam, o indicado são também cerca de 8 horas de sono. E como geralmente eles têm mais dificuldades para dormir, é aconselhável evitar aquela soneca depois do almoço. Eles começam a se sentir improdutivos, a se sentirem inativos. Poxa, a minha idade chegou, eu realmente não sirvo para mais nada. Eu começo a ter doenças, eu começo a ter dores. Então a dor pode ser um fator de dificuldade de sono. A depressão pode ser um outro fator para a insônia. Para detectar os distúrbios e começar o tratamento, é preciso passar pelo exame do sono, chamado de polisonografia. São medidos os batimentos cardíacos, a intensidade da respiração, a oxigenação do sangue e a movimentação do corpo durante a noite. O paciente vem, o técnico, depois de colocar esses eletrodos, pede que ele fique relaxado, se ele quiser ver um pouco de televisão, se ele quiser ir ao banheiro, tudo isso é possível durante esse exame. Existe uma câmera de infravermelho, o quarto fica todo escuro, e o técnico fica num canto de monitoramento, em que ele fica observando o paciente. Ele vem para cá e ele vai dormir no horário que ele dorme habitualmente na sua casa, e vai acordar de manhã também espontaneamente. E depois a gente vai avaliar os estágios de sono, a arquitetura do sono, quantas vezes ele despertou, se ele teve algum sono fragmentado, se caiu o oxigênio. Também são colocados eletrodos aqui no tórax, para a gente avaliar a parte cardiovascular, então para avaliar se ele teve alguma arritmia cardíaca durante a noite, se ele teve algum distúrbio de movimento, se ele teve alguma atividade cerebral anormal, se ele teve algum processo irritativo cerebral, para que a partir daí a gente diagnostique e exclua algumas doenças. Gésner Brandão tem 65 anos, e só descobriu que sofre de apneia do sono, depois de passar por duas convulsões. Os meus familiares ficaram apavorados, e eu tive que ser socorrido. E eles resolveram, foi eles que tomaram a iniciativa de procurar ajuda médica, essa coisa toda, para que eu pudesse sair daquela situação, que realmente é complicada. Agora, eu particularmente nunca senti absolutamente nada, incômodo nenhum, estou de cabeça, nada disso. E no meu caso, em uma questão de uma hora, eu parava de respirar 35 vezes. Com apenas três meses de tratamento, a família dele já sente a diferença. A minha família, principalmente minha esposa, se sente bem melhor, claro. Eu não senti nenhuma alteração, como eu te falava, eu nunca percebi nada. Por mim, eu não percebia nada. Inclusive, na ocasião das duas convulsões, eu senti absolutamente nada, 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 nada. Os distúrbios do sono, também são estudados pelo setor de otorrinolaringologia, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. Pacientes com problemas relacionados à respiração, como apneia e ronco, vêm sendo atendidos gratuitamente há três anos. Os tratamentos que a gente faz são controle de ambiente, o ambiente de sono, que tem que ser um ambiente adequado para se dormir de forma plena. A gente tem tratamentos do ponto de vista de tentar melhorar a atividade física regular, a parte nutricional dos indivíduos, para eles poderem conseguir também ter uma boa qualidade de sono. E, na prática, cirurgias e dispositivos que possam fazer o paciente dormir melhor é o que nós mais utilizamos. Por exemplo, a gente tem dispositivos que fazem os pacientes dormirem de lado, que muita gente só ronca e só tem apneia deitado de costas, de barriga para cima, porque aí a língua cai na garganta. O relaxamento faz a força da gravidade, faz a musculatura da língua cair na garganta. Então, cada caso é um caso. A gente tem que individualizar, por isso que o exame do paciente é tão importante. Os pacientes são acompanhados por professores e residentes da universidade. Existe uma demanda reprimida. Muita gente tem distúrbio do sono e poucos serviços especializados que possam fazer esse tipo de atendimento. Como a gente tem um ambiente universitário que, na verdade, um dos objetivos é conseguir suprir essa demanda de coisas especializadas, a gente tenta, então, prestar um atendimento. Paulo é paciente do UF e sofre de apneia do sono. Ele acorda várias vezes durante a noite. A consequência é um cansaço constante. O problema principal é que você, não importa a quantidade de horas que você fique na cama, você acorda garantidamente cansado. Eu comecei a ter aumento de pressão, engordei, e isso tudo me chamava atenção, porque eu não tinha histórico de nada disso. Eu fui fazendo exames para ver o que estava acontecendo. Fizemos primeiro uma cirurgia no palato, na faringe, e agora eu vou fazer uma nova cirurgia para correção no septo nasal. Nem sempre é preciso recorrer à cirurgia para acabar com o problema. Algumas medidas simples podem favorecer uma boa noite de sono. Apagar as luzes perto da hora de dormir ajuda a incentivar a chegada do sono. Televisão e computador são estimulantes para o cérebro. Antes de dormir, evite ligá-los. E as preocupações com o trabalho devem ficar fora da cama. Muitas vezes a gente tem que mudar hábitos. As pessoas querem chegar a um consultório e falar, olha, eu quero dormir cinco horas por noite, quero dormir às duas da manhã, quero acordar às sete da manhã e quero estar alerta e com o meu vigor máximo durante o dia. Essa fórmula não existe. Nossa, a gente tem um ritmo biológico que a gente tem que respeitar. O Campus fica por aqui. Para saber mais informações, visite o nosso blog programacampus.blogspot.com Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto